Isabela está entre os 20 alunos do programa Formari nesta multinacional instalada em Jundiaí. Ela iniciou o curso em setembro do ano passado, depois de um rigoroso processo de seleção e vai continuar frequentando as atividades até o mês de junho. É a primeira experiência da estudante de 17 anos no mundo corporativo. Está sendo uma experiência maravilhosa. Até então a gente não tinha experiência nenhuma em nenhuma área de emprego e em relação aos estudos também, porque a gente aprende muito mais aqui em três meses do que a gente aprendeu na escola pública há anos de estudo. O programa Formari é desenvolvido em mais de 50 municípios em 12 estados do Brasil. Existem também unidades na Argentina e no México. Atualmente, cinco empresas participam do programa em Jundiaí. Na sala de aula eles têm atividades teóricas como física, automação, computação, português e inglês e depois eles vão para a fábrica tendo um monitor trabalhador que sempre dá um apoio para eles, para eles aprenderem atividades práticas no trabalho em si. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira entre 9 horas da manhã e 4 da tarde. E os educadores são profissionais que trabalham na empresa e fazem esse trabalho de forma voluntária. A responsável pelas aulas de relacionamento é a compradora Cássia. Ela é funcionária há três anos e queria a oportunidade de um trabalho voluntário. Eu cheguei aqui e encontrei eles muito tímidos, sem perspectiva. E o gratificante é quando terminam o curso, você vê um aluno palestrando, você vê eles prontos para o mercado de trabalho, pronto para o mundo corporativo. Isso não tem preço, é extremamente gratificante. Aos 18 anos, Alex foi destaque na segunda turma do formar e na empresa. Ele voltou à sala de aula para contar como esses 10 meses de aulas teóricas e práticas mudaram sua forma de pensar. Pelos resultados que apresentou, ele foi encaminhado para um curso no Senai e é aprendiz na fábrica da multinacional. Adquiri mais experiência no mercado de trabalho. Hoje eu sou mais experiente do que eu era antes, porque eu não trabalhava antes. Quando eu entrei no formar e comecei a fazer estágio na empresa, ver como funciona uma empresa.